Sim, uma derrota um pouco amarga porque penso que fizemos mais do que suficiente para, no mínimo, sair daqui com um ponto. Infelizmente não aconteceu, não conseguimos concretizar, mas penso que saímos de cabeça levantada. Ainda faltam três jornadas, duas delas em casa e acho que está tudo em aberto. Como é que viu o lance da grande penalidade? Pelo feedback que já tivemos das pessoas que viram. Penso que foi um erro de arbitragem, mas temos que lutar contra isso. Não vamos recuperar nenhum ponto a pensar nisso, há que continuar a trabalhar. Qualquer das formas é um vitória que depende apenas dele próprio, até pelas partidas que tem em casa e depois o último jogo em Rijac. Sim, exatamente. Temos dois jogos muito importantes lá no nosso estádio e dependemos apenas de nós. Isso é muito importante. Sim, sim, nós sabíamos disso. Foi entrarmos para ganhar o jogo, mas infelizmente penso que temos uma boa entrada. Aqueles últimos dez e o princípio, os primeiros cinco minutos da primeira parte foram decisivos, mas mesmo a perder, tínhamos oportunidades e o resultado, pelo mínimo, tínhamos de ser um empate. Mas há que levantar a cabeça, temos mais três jogos, dois deles lá em casa e está tudo em aberto. A vitória merecia outro resultado, na sua opinião? Sim, sim, pelo menos o empate. E daqui para a frente, já sabe que vamos jogar provavelmente com o Betis, em duas semanas, será um jogo verdadeiramente diferente? Sim, sim. Mostramos que temos capacidades para ganhar e é com esse intuito que vamos entrar em campo no Dom Afonso de Ricos. E o Betis, será que o estatuto europeu do Betis se revelou aqui e fez alguma diferença? Não, não, não. Acho que cada jogo é diferente e, como já disse, vamos entrar e tenho a certeza que iremos ganhar o jogo. O facto da vitória não estar na frente, sempre o esteve durante estas duas primeiras jornadas, vai causar alguma pressão adicional sobre a equipe? Não, nós, como toda a gente dizia, não usamos o Outsider. Os dois favoritos eram o Leão e o Betis, portanto mantemos peso na nossa consciência. O Porto colheu para a taça. Qual é a sua opinião sobre isso? Ainda faltam três jogos, quando chegar depois falaremos sobre isso.